Em tudo o que eu gosto é o que eu vivo Em tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada Que só paga em casa no domingo Na verdade sou o nada que tinha tudo Não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer unido na tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer unido na tática infalível Em tudo o que eu posto é o que eu vivo E tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada Que só paga em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer unido na tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer unido na tática infalível Bora meu parceiro! Chaga boy! Uou! Essa é o meu parceiro João Carlos Manda pra ela no ar! Amor está na hora da gente voltar Não dá certo se de lá e eu te cá Minha vida não tem graça sem você Minha menina Não encontrei um beijo maior que o seu Seu sorriso foi desenhador por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta! Volta pro baqueiro Volta! Que eu estou sofrendo Volta! Perdoa tudo que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer nem saber Porém na minha escuta eu amo Você tô com saudade Tô com saudades Volta a ser minha metade Em nome de Tecala Jair Vagunas Uou! Não encontrei um beijo melhor que o seu Seu sorriso foi desenhador por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta! Volta pro baqueiro Volta! Que eu estou sofrendo Perdoa tudo que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Minha menina E se que tá com raiva e não quer nem saber Porém na minha escuta eu amo Você tô com saudade Tô com saudade Volta a ser minha metade Volta a ser minha metade Volta a ser minha metade Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai voltar e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu para preencher o seu espaço Sabe o que eu faço Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome você Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai voltar e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu para preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar Meu sobrenome fosse eu Eu só descanso quando a gente casar Meu sobrenome fosse eu Seu vivo, bebê! Esse é do meu parceiro Sozinho no meu quarto tava esperando você chegar Saia da cozinha até no quarto E você não aparecia Já não suporto mais esse desprezo que vem do seu coração Não vou viver de aparência Não aguento essa sofrência Vou sair da solidão Vou procurar o amor Pra me amar de verdade Vou viver a minha vida Sem ninguém pra me usar Não vou ficar esperando pra você voltar Pois eu já estou de partida E pra nunca mais voltar Sozinho no meu quarto tava esperando você chegar Saia do meu quarto pra cozinha até na sala E você não aparecia Já não suporto mais esse desprezo que vem do seu coração Não vou viver de aparência Não aguento essa sofrência Vou sair da solidão Vou procurar o amor Sou pra me amar de verdade Vou viver a minha vida Sem ninguém pra me usar Não vou ficar esperando pra você voltar Pois eu já estou de partida E pra nunca mais voltar Bora meu parceiro Lucas Água puríssima Oh, 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 oh Chama menino Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me ter fama de muro Comprei casa e chamar do bebê Eu sonhei tanto ter tomado Não levanto nem pra tomar banho Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acaba em largos E os moletos incitem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Oh, 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 oh Salve, oh, 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 oh Tô mal Nem levanto nem pra tomar banho O trabalho acaba em largos E os moletos incitem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Eu vou pegar esse seu coração de amor A rocha e vem Oh, 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 oh Eu tô lá Essa é uma especial Meu parceiro Lucas Mador Parei de amar, sombrei de mim Cheguei a pensar Que sem você Eu não iria suportar sobreviver Com o que me enganei Mas vi que eu errei Só não me arrepende mais do que te amei Não fiz nada pra você, fiz por mim Tudo isso pra não viver assim E nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Respondi que não e você foi embora E agora só restou Saudade E lembrança De você Fique sem te amar Eu sofri, sou Só metade E esperança De voltar a ser Feliz com você Não fiz nada pra você, fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Respondi que não e você foi embora E agora só restou Saudade E lembranças De você Comigo sem te amar Eu sofri, sou Só metade E esperança E esperança De voltar a ser Eu fiz com você Música Música Chama aqui Oi, sumida Tu tava perdida, né O que aconteceu, mulher Foi enganada, senti o gosto Ai, lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Só de mal tarde não vou bloquear Chama aqui Eu disse, oi, sumida Tu tava perdida, né O que aconteceu, mulher Foi enganada, senti o gosto Ai, lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Agora meu parceiro Lucas Matou Em nome de TK Langerri Seu Vivo Seu Vivo Bora com o parceiro Lucas Água puríssima Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou uma mala Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita da saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou uma mala Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita da saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou uma mala Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita da saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou uma mala Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita da saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou uma mala Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita da saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou uma mala Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita da saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Chama Agora o meu parceiro é Baldo Galera de São Paulo junto com nós E você arrumou um trabalho de desarrumar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto